Genital, menino, pela professora de uma creche de Maringá. Como é que tá esse caso aí, Nader? Que loucura, né, Jássio? Uma história que vem repercutindo. A direção da escola se pronunciou através das redes sociais. Diz que afastou as professoras supostamente envolvidas nesse caso. É bom sempre deixar claro. A delegada responsável pelas investigações do Nucril diz que até sexta-feira espera estar com todo o processo já concluído e caso haja alguma evidência pra buscar a responsabilização criminal. Caso não haja nenhuma evidência pra que possa inocentar aqueles que estão aí com os nomes envolvidos nessa história. Você vai ver agora na reportagem, entender melhor, se não conhece, não viu nada sobre isso. Uma criança que teria voltado pra casa depois de um dia inteiro na creche e à noite reclamando de muita dor na área genital, acabou contando pra mãe que a professora dele, aquela que durante o dia estava com ele, teria mordido o órgão genital da criança. A mãe então acabou denunciando o caso da polícia. Veja só. A denúncia foi feita contra uma professora de um centro de educação infantil de Maringá e o caso já está sendo apurado pela polícia civil. O menino tem três anos e relata ter sido mordido por uma das educadoras. Ele chegou na quinta, na verdade, cinco e meia da escola e incomodado que estava doendo. Na madrugada, uma e meia da manhã, ele acordou desesperado, morrendo de dor. E depois eu consegui acalmar ele, tudo. Perguntei, filho, fala pra mãe o que aconteceu, a mãe precisa te ajudar, a mãe tem que entender o que está acontecendo, o que você está sentindo. E ele me relatou. A prof mordeu meu p***. Isso foi um baque, né? A criança foi levada a uma unidade de pronto atendimento e logo encaminhada ao hospital universitário. A mãe passou a noite toda acompanhando o filho na unidade hospitalar. No HU fizeram vários exames nele. Ele tomou coquetel, né? Tomou duas doses de coquetel. O ML foi lá, fez o corpo de delito nele, né? Tirou fotos dele pro exame. E do HU a gente saiu com vários remédios, medicamentos, né? pra ele tomar em casa durante 28 dias. E pediram pra que daqui 15 dias a gente volte lá pra ver o resultado de outros exames, que demora de 10 a 15 dias pra ficar pronto. Desde o momento em que a criança contou sobre a suposta mordida, a mãe tenta descobrir o nome da professora acusada pelo filho. Mas a direção da instituição de ensino se nega a repassar o nome da profissional que estaria envolvida no caso. Em um dos registros, na conversa via aplicativo de mensagem, com a secretaria da escola, a mãe solicita o nome da educadora. A resposta é de que a instituição não tem autorização para passar. Pra mim, tipo, foi muito incoerente da parte deles, porque em nenhum momento a escola veio até mim prestar apoio, perguntar sobre o meu filho. Não fizeram questão alguma. A instituição é privada, Porém, a criança faz parte de um programa da Prefeitura de compra de vagas em creches. Em nota, a Secretaria de Educação informou que esteve na unidade privada credenciada ao município no mesmo dia para prestar todo o suporte à família e realizar os encaminhamentos, inclusive ao Conselho Tutelar e ao Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente, para que a denúncia seja apurada. O caso está sendo acompanhado pelo Nucria. Professores e servidores da escola serão ouvidos nos próximos dias. O menino foi encaminhado para acompanhamento psicológico. Espero que seja revelado pra mim quem foi a autora e ela seja punida. E não é só afastada e punida, porque ela pode entrar em qualquer outra escola e continuar fazendo o mesmo. Eu vou deixar claro, né, Járcio, não há nenhuma evidência que comprove que houve crime. Por enquanto, há uma suspeita, há uma acusação por parte da mãe da criança e é a polícia que vai dizer se houve ou não. Por enquanto, não há evidências. Há marcas que podem ser geradas de outras formas, então, por isso, é bom sempre deixar claro. Até que se prove o contrário, ainda não há crime e não há como imputar a responsabilidade a ninguém. Eu volto com você e com a doutora Marcia. Doutora? Sim, é pra isso que o inquérito policial foi instaurado, exatamente pra elencar as provas, pra se dizer, sim, houve um crime, houve um estupro invulnerável ou não. Houve uma situação acidental com uma outra circunstância. E dentro dessas provas, nós vamos ter o exame da própria criança, vamos ter a uitiva desses profissionais da escola e da própria criança.